Futebol! Pelo Campeonato Mineiro, o Boa Esporte venceu Vila Nova no estádio municipal em Varginha e fechou a primeira fase da competição em quarto lugar. Com a vitória de 2 a 0, o Boa garantiu a vantagem de disputar as quartas de final em casa. Vamos ver a reportagem. Balança! Uma primeira fase do Campeonato Mineiro com muita emoção. É desta forma que a torcida do Boa Esporte define a participação da equipe. Perdeu, ganhou, mas chegou. O mais importante o Boa fez. Torceu muito, melhorou muito, né? Está ganhando todas até agora. Está num bom momento. O Boa venceu, perdeu, empatou e até trocou de técnico. No final do mês passado, depois de uma derrota em casa para o América, o então técnico do clube Tuca Guimarães deixou o cargo. O auxiliar Cezinha assumiu e desde então o Boa não perdeu mais. O time vem vindo bem demais agora, ainda mais depois que o Cezinha entrou. Parece que o time pegou um gás e a esperança é boa. Eu achei que ele deu certo, então eu devia continuar ele mesmo. Agora sim, o técnico firmou aí com o time, o time está indo. Dentro das quatro linhas, Boa Esporte e Vila Nova estavam focados na vitória. O time de Varginha entrou em campo com o time reserva, mas esta turma não deu mole para os visitantes. Neste lance, aos 15 minutos, Gindri chutou forte, mas o goleiro do Vila salvou o time. Pouco tempo depois, Denis recebeu a bola, mas sofreu falta dentro da área. O juiz marcou o pênalti. Gindri bateu sem chance para o goleiro. 1 a 0 no melão. O Boa continuou indo para cima, queria mais um gol no primeiro tempo. No finalzinho, aos 45 minutos, Berguinho chutou forte e o goleiro defendeu. Fim do primeiro tempo, vantagem para a equipe de Varginha. Na segunda etapa, a Boa Esporte queria mais e o gol veio aos 10 minutos. Em um contra-ataque, Denis sofreu falta e o juiz marcou outro pênalti. Gindri bateu de novo e o goleiro, por pouco, não defendeu. Boa Esporte, 2 a 0. O Boa continuou indo para cima do Vila Nova. Aos 30 minutos, o Vila tentou balançar as redes, mas não conseguiu. Aqui no melão, o jogo terminou, 2 a 0 para o Boa Esporte. Com este placar, o time de Varginha fecha a primeira fase do Campeonato Mineiro em quarto lugar e conseguiu a vantagem de disputar o jogo das quartas de final em casa. Você viu hoje todo mundo bem, todo mundo dedicando, todo mundo brigando. E o grupo é de parabéns. A nossa equipe mostrou que é um grupo, é um grupo que cada vez mais vem se fechando. O jogo das quartas de final será no sábado contra o Tom Bense em Varginha. A gente tem que ver, tem que estudar, ver qual é o ponto forte deles, para a gente tentar neutralizar. Mas é pensando no nosso grupo, acho que o nosso grupo, né? O grupo está de parabéns, o grupo vem trabalhando forte, firme, sabe o que quer. Então, isso é importante. E parabéns ao Boa Esporte. Tchau, tchau.